E aí, galera! Beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Acesse as playlists e prepare-se para o Enem. Questão 156 da prova amarela do Enem de 2015. Para o modelo de um troféu, foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de cortes nos vértices de um cubo. Com um corte plano em cada um dos cantos do cubo, retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores do que metade da aresta do cubo. Cada face do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais faces. Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu? Então, uma questão super simples. Nós temos um cubo, e aí, veja, o cubo tem seis faces e oito vértices. Basta contar aqui, olha, um, dois, três, quatro embaixo, quatro em cima, então, são oito vértices. Em cada um desses vértices, será feito um corte plano, e aí vai retirar o canto. Então, olha, este canto será retirado. Veja que o cubo já tem seis faces, e se serão retirados os cortes feitos em cada vértice, e são oito vértices, quer dizer que teremos aqui mais oito faces, sendo assim, 14 faces. Cada uma de uma cor, logo, 14 cores. A alternativa C de confiança no Enem. É isso, acabou. Te encontro no próximo vídeo. Valeu, não se esqueça do like. Tchau, tchau.